Os antigos romanos conquistaram um dos maiores impérios da história. No entanto, este império não foi construído de maneira pacífica, fazendo uso de seu sistema militar altamente disciplinado. Os romanos travaram guerras contra reinos de diferentes culturas e tradições. Muitos povos organizaram exércitos para combater os invasores latinos, mas não foram capazes de fazer frente contra a República Romana, que parecia nunca estar satisfeita com o crescente número de territórios e cidades sob seu domínio. Mas Roma não era a única potência militar em ascensão. Situada no norte da África, a grande cidade de Cartago se mantinha firme e soberana no controle das rotas comerciais do mar Mediterrâneo. Cartago havia sido fundada por volta do ano 814 a.C. por colonizadores fenícios e em pouco tempo a cidade cresceu em força e esplendor. Com o passar do tempo, os cartagineses fundaram outras cidades nas ilhas da Sicília e Sardenha e dominaram os territórios de outros povos que habitavam nas regiões costeiras da África. O controle que os cartagineses exerciam sobre o mar Mediterrâneo prejudicava bastante os avanços das conquistas romanas. E logo começaram a surgir conflitos armados entre as duas potências. Tais conflitos deram origem a uma série de guerras que ficariam conhecidas como as Guerras Púnicas. A Primeira Guerra Púnica ocorreu entre os anos 264 e 241 a.C. E foi uma guerra essencialmente marítima, o que obrigou os romanos a construírem uma grande frota de navios para fazer frente aos navios de guerra cartagineses. Durante a Primeira Guerra Púnica, também foram travadas batalhas terrestres na ilha da Sicília, que era um ponto estratégico muito importante para o comércio no mar Mediterrâneo. A guerra terminou com a vitória romana após a Batalha das Ilhas Égadas, que foi travada entre a Marinha Romana e a Marinha Cartagena. E como consequência, os cartagineses foram expulsos da Sicília e de outros territórios conquistados. Para garantir o controle de suas fronteiras, os cartagineses se viram obrigados a firmar um tratado, reconhecendo o direito de Roma comandar o comércio no Mediterrâneo. O tratado de paz entre Roma e Cartago ficou marcado por uma desconfiança constante entre os dois povos. E o Senado Romano sempre fazia novas exigências de tributos e territórios, algo que humilhava o orgulho do povo cartaginês. Foi então que o grande general cartageno, Amilcar Barca, concentrou seus esforços em invadir a Península Ibérica e conquistou novas terras para Cartago. Amilcar havia participado dos últimos combates na Primeira Guerra Púnica, e após a guerra participou da Guerra dos Mercenários, onde combateu uma rebelião de mercenários que assolavam as cidades aliadas a Cartago. Amilcar derrotou muitas tribos ibéricas e tomou o controle de vastos territórios ricos em prata e estanho, trazendo uma nova fonte de renda em metais e madeira para Cartago. E seu nome era exaltado com admiração, o que foi visto com maus olhos pelo povo romano. O general Amilcar nutria um grande desprezo contra Roma, e instruiu seu filho mais velho a nunca confiar na palavra dos senadores e generais romanos. O filho de Amilcar era um jovem determinado e corajoso, cujo nome ficaria conhecido como um dos maiores generais e estrategistas militares da história. Seu nome era Aníbal Barca. O sobrenome Barca pode ser traduzido como Raio, um sobrenome bastante adequado para o homem que Aníbal se tornaria. Em algumas versões da história, é dito que aos nove anos de idade, Aníbal participou de um ritual ao lado de seu pai. Durante o ritual, Aníbal mergulhou uma das mãos em uma bacia contendo o sangue de um animal sacrificado, e ao erguer o seu punho, o jovem Aníbal fez um juramento no qual dizia, Juro que enquanto a idade me permita, empregarei fogo e ferro para romper o destino de Roma. Durante sua infância, Aníbal estudou escrita e filosofia com professores gregos, e aprendeu sobre os grandes feitos militares de Alexandre o Grande, além de aprender sobre táticas militares com o professor espartano. As histórias das conquistas de Alexandre serviram como fonte de inspiração para Aníbal estudar ainda mais táticas de batalha. Ele gostava das incomuns e arriscadas, mas que seriam difíceis de serem previstas pelos inimigos. A educação privilegiada que recebeu em sua juventude fez de Aníbal um homem culto e versado em diversos assuntos, algo que seria de muita utilidade em sua carreira militar. Mas um evento inesperado mudaria para sempre a vida de Aníbal, pois seu pai, o general Amilcar, sofreu uma morte abrupta em 228 a.C., durante uma batalha contra rebeldes ibéricos. E alguns anos depois da morte de seu pai, Aníbal foi eleito para o cargo de grande comandante do exército. Com 26 anos de idade, Aníbal era considerado um comandante astuto e era respeitado por seus soldados. Aníbal e muitos admiravam a semelhança que Aníbal tinha com seu falecido pai. Alguns soldados veteranos exaltavam Aníbal, dizendo, É Amilcar em sua juventude, a mesma energia no rosto e o mesmo fogo no olhar. Aníbal deu continuidade às campanhas militares de seu pai contra as tribos ibéricas e derrotou diversos exércitos inimigos, conquistando novas cidades e espólios para Cartago. A fama de Aníbal já estava amplamente espalhada entre seu povo e chegou até os ouvidos do senado romano, que por sua vez passou a acompanhar atentamente os passos do jovem general. Para garantir um ponto de controle na península ibérica, os romanos formaram uma aliança diplomática com a cidade de Sagunto, que ficava localizada onde hoje é a província de Valência, na Espanha. Essa manobra estratégica por parte dos romanos foi vista como um grande insulto pelos cartagineses, já que Roma estava reivindicando territórios além de suas fronteiras estabelecidas no antigo acordo de paz. Tamanha afronta contra Cartago enfureceu o general Aníbal e este avançou contra a cidade de Sagunto. Após oito meses de cerco, a cidade foi tomada e com isso as chamas da guerra se acenderam novamente entre Roma e Cartago. Roma enviou uma delegação política até Cartago e exigiu a devolução da cidade de Sagunto, juntamente com uma grande quantia de prata pelo insulto causado. Mas os cartagineses estavam fartos de alimentar os cofres romanos. Os emissários romanos receberam uma resposta inesperada e amarga. Os cartagineses escolheram a guerra. Aproveitando da grande popularidade de Aníbal, o governo cartaginês instigou o povo e os soldados a iniciarem uma nova guerra contra Roma. E assim teve início a Segunda Guerra Púnica. Para Aníbal, havia chegado a tão sonhada chance de combater os romanos e honrar a memória de seu pai. Mas ele sabia que Roma não era um adversário fraco e o menor descuido poderia colocar tudo a perder. Aníbal sabia que o caminho mais curto para chegar até Roma seria atravessando o Mar Mediterrâneo e desembarcar suas tropas na Itália. Mas levariam muitos meses para construir novas embarcações. E a marinha romana era forte demais para ser desafiada naquele momento. Para piorar a situação, os romanos já estavam organizando suas legiões para avançar contra Cartago. Uma invasão que seria feita por terra através da Espanha e outra pelo mar a partir da Ilha da Sicília. Foi então que Aníbal tomou uma das decisões mais ousadas da história. Marchar contra Roma atravessando a Espanha e o sul da Galha. Aníbal organizou rapidamente um grande exército, no qual estavam inclusos muitos cavalos, camelos e 40 elefantes de guerra, que teriam que ser conduzidos através de territórios irregulares e hostis. A longa marcha teve início no final da primavera, de 218 a.C. E Aníbal organizou destacamentos de soldados para proteger a Península Ibérica durante sua ausência. Deixando Asdrúbal, que era seu irmão mais novo no comando das tropas. Mesmo estando à frente de um exército de mais de 90 mil guerreiros, Aníbal sabia que não seria o bastante para derrotar as legiões e chegar até Roma. E por isso, ele enviou mensageiros com o propósito de recrutar mercenários, ibéricos e gauleses. Apesar do ódio mútuo contra Roma, muitas tribos recusaram a enviar soldados para apoiar a causa de Aníbal. Pois se o general cartageno falhasse em seu ataque, a represália romana seria rápida e mortífera. Ainda assim, estima-se que cerca de 40 mil gauleses se uniram ao exército de Aníbal em sua passagem pela Galha. E os boatos sobre o ataque a Roma se espalhavam rapidamente. Quando os romanos souberam do avanço de um exército tão numeroso, organizaram às pressas uma linha de defesa. E marcharam através da costa do Mediterrâneo, na esperança de interditar o exército de Aníbal. Para evitar um conflito prematuro, que poderia reduzir muito o número de seus soldados, Aníbal desviou seu caminho e subiu o vale do Rio Ródano, onde conseguiu novos apoiadores gauleses. Agora, Aníbal estava em um caminho sem volta, já que os romanos que o perseguiam estavam em seu encalço, caso ele tentasse recuar. E não restava alternativa a não ser avançar por uma nova rota. A determinação de Aníbal se mantinha inabalável, mas ele tinha pela frente aqueles que seriam os maiores obstáculos em sua campanha militar. Os Alpes, uma vasta cadeia de montanhas tão altas, que passavam boa parte do ano cobertas de neve. Mesmo em frente a tamanho desafio, Aníbal não retrocedeu, e deu início àquela que seria uma das jornadas mais famosas e perigosas da história. O ar ficava mais frio conforme os dias se passavam durante o outono, e Aníbal Barca estava inquieto em seu acampamento militar. Ele sabia que deveria agir rapidamente e organizar sua arriscada marcha através dos Alpes, pois se demorasse muito, o inverno chegaria e as passagens seriam bloqueadas pela neve. O general também sabia que os romanos não ficariam parados durante o inverno, e certamente reuniriam mais um exército para combatê-lo. E, portanto, o tempo seria um fator decisivo nesta guerra, para aumentar as chances de sobrevivência de seu exército. Aníbal contratou alguns gauleses que habitavam aquela região montanhosa, e conheciam as passagens traiçoeiras pelas quais deveriam percorrer. Os gauleses advertiram Aníbal que já era tarde demais para realizar a travessia, pois o inverno os atingiria enquanto ainda estivesse em marcha pelos Alpes. Mas o líder cartaginês estava disposto a assumir os riscos desta empreitada. E assim, no ano 218 a.C., teve início a longa e tortuosa marcha de Aníbal através dos Alpes. Não se sabe ao certo qual foi a rota utilizada pelo exército cartaginês, já que os Alpes são repletos de passagens, e não há registros históricos precisos sobre qual delas foi escolhida pelos guias gauleses. As condições climáticas e o terreno montanhoso também tornam difícil o trabalho dos arqueólogos em busca de evidências concretas. Uma das teorias mais aceitas é de que o exército cartaginês atravessou uma região conhecida como o Passo do Pequeno São Bernardo, que fica a 2.188 metros de altitude, e que nos dias atuais está localizada na fronteira entre a França e a Itália. O fato é que o grande exército composto por guerreiros cartagineses, númidas, líbios, ibéricos e gauleses, foi capaz de cruzar aquele território inóspito. Além dos soldados, ainda havia centenas de animais de combate e de carga, que eram usados para carregar as provisões do exército como comida e materiais para os acampamentos. Mas havia outro perigo, que esfreitava em meio às montanhas. Apesar do terreno pouco propício ao sustento à vida nos Alpes, ainda havia tribos gaulesas hostis, que habitavam algumas regiões mais baixas e planas das montanhas. O exército de Aníbal foi emboscado por uma dessas tribos, ainda durante a marcha pelos Alpes, e sofreu grandes perdas, principalmente de animais de carga, já que os bárbaros montanheses estavam em busca de roubar as armas e armaduras que eram transportadas. Aníbal conseguiu organizar uma linha de defesa e foi capaz de repelir os inimigos, mas tal ocorrido abalou a moral do exército cartaginês. Já fazia cinco meses, desde que Aníbal partira da península ibérica rumo à cidade de Roma, e agora muitos de seus soldados morriam nos Alpes, devido ao cansaço, frio, fome e doenças. Já era final de outubro, e a neve caía implacavelmente contra seu exército, e a situação não era nada favorável para Aníbal. Para motivar seus soldados, Aníbal fez uso de seu talento na arte da oratória, e os convenceu de que já estavam próximos da Planície Padana, uma região que fica ao norte da Itália e por onde passa o rio Pó, impelidos pela necessidade de continuar em movimento, e na esperança de logo estarem em terreno plano, os soldados continuaram a marcha, mas as dificuldades ainda estavam longe de terminar. Muitas das passagens pelas quais o exército cartaginês contava para atravessar os Alpes estavam bloqueadas por grandes rochas ou deslizamentos de neve. Diante de tamanho desafio, Aníbal teria dito uma de suas mais célebres frases, Nós vamos encontrar um caminho, ou fazer um. Demonstrando sua astúcia, Aníbal ordenou que os soldados fizessem grandes fogueiras embaixo das rochas, e que despejassem muitos litros de vinagre ou vinho no topo delas. Este artifício enfraqueciam as rochas, permitindo que os soldados as quebrassem com mais facilidade, utilizando ferramentas comuns. Ainda durante a longa marcha, Aníbal e seu exército atravessaram um ponto extremamente difícil no sul dos Alpes. Uma boa parte do caminho era formado por penhascos íngremes e trilhas estreitas, onde muitos homens e animais perderam o equilíbrio e caíram rumo a uma morte certa, em meio a rochas afiadas e a neve congelante. Após 16 dias que pareciam intermináveis para o exército cartaginês, eles finalmente haviam chegado ao norte da Península Itálica. No entanto, Aníbal e seus soldados haviam pago um preço alto por sua travessia pelos Alpes, perdendo quase metade de suas tropas devido às duras condições climáticas. Estima-se que ocorreram cerca de 33 mil baixas durante a marcha. Entre mortos estavam soldados, cavalos, elefantes e mulas de carga. Aníbal finalmente organizou um acampamento na planície Padana, onde permitiu que seus soldados tivessem um merecido descanso. Mas sabia que logo os inimigos ficariam sabendo de sua localização, e enviou emissários para recrutar novos aliados entre as tribos gaulesas que habitavam aquela região. Por estarem mais próximas de Roma, as tribos gaulesas da planície Padana eram obrigadas a viver sobre o domínio romano, pagando tributos e obedecendo as demandas de seus vizinhos mais poderosos. Isso gerava um grande descontentamento nos gauleses. E logo, muitos deles começaram a se unir a Aníbal. Quando os romanos souberam da atual posição do exército cartaginês tão próximo de Roma, foram tomados pela surpresa e o pânico. As legiões romanas tinham perdido o rastro de Aníbal, desde que ele havia mudado sua rota em direção ao rio Ródano, e presumiam que ele ainda estava na Galha, ou que havia retornado para a Península Ibérica. Cruzar os Alpes em pleno inverno era algo que era considerado inimaginável, até mesmo visto como loucura pela maioria dos comandantes militares, mas não para Aníbal Barca, que agora plantava firmemente os seus pés em solo italiano. O Senado Romano convocou às pressas as legiões que estavam na Península Ibérica e na Ilha da Sicília, duas rotas pelas quais eles esperavam um ataque cartaginês. A legião romana, que estava na Península Ibérica sob o comando do general Públio Cornélio Cipião, foi a primeira a chegar na Itália, já que haviam feito uso de muitos navios para transportar os legionários o mais rápido possível. O primeiro conflito entre os cartagineses romanos ocorreu durante a Batalha de Tichino, que foi um combate travado essencialmente entre as cavalarias dos dois exércitos, e terminou com uma grande vitória cartagena. Durante essa batalha, o general Cornélio Cipião foi ferido gravemente, e sobreviveu graças a seu filho, que o socorreu no campo de batalha. O filho de Cornélio Cipião carregava o mesmo nome do pai, mas em um futuro próximo ficaria conhecido como Cipião Africano, um dos maiores generais da história de Roma. A vitória de Aníbal trouxe ainda mais apoiadores gauleses para seu exército, que agora já havia recuperado os números necessários para o cerco contra Roma. Em dezembro de 218 a.C., foi travada a Batalha de Trébia, que ocorreu entre os exércitos de Aníbal e as legiões romanas que vieram da Sicília. A batalha ocorreu próxima ao rio Trébia, onde hoje fica a província itálica da Emília. Como todos os grandes generais, Aníbal sabia utilizar muito bem o terreno a seu favor, e planejou uma emboscada contra o exército romano. Aníbal tinha à sua disposição um grande número de cavaleiros númidas, um povo que habitava o norte da África e era especializado em realizar ataques rápidos de cavalaria leve. Aníbal ordenou que a cavalaria númida atacasse o acampamento romano antes mesmo do amanhecer. E assim que as legiões revidassem o ataque, os númidas deveriam recuar e atrair os inimigos para perto do rio Trébia, onde haveriam tropas cartaginesas escondidas entre árvores e arbustos. Pegos de surpresa e sem tempo para fazer o primeiro de jejum do dia, os sonolentos e famintos romanos reagiram ao ataque númida e morderam a isca jogada por Aníbal. Eles foram emboscados em um terreno lamacento e com pouco espaço para formarem as típicas formações romanas. Algumas tropas romanas tentaram cruzar o rio para chegar até o acampamento de Aníbal que estava na outra margem, mas as águas dificultavam a movimentação e eles acabaram se tornando ovos fáceis para os fundeiros e lanceiros cartagineses. Como resultado, o exército romano foi forçado a recuar perante a estratégia superior de Aníbal e os sobreviventes fugiram desorientados, espalhando a notícia de que agora enfrentavam um inimigo incomum e extremamente perigoso. As notícias da vitória cartaginesa não demoraram para chegar até a cidade de Roma, onde o medo se alastrou rapidamente na população. Mas a batalha de Trébia também cobraria um alto preço das tropas de Aníbal, pois após a batalha, o exército cartaginês teve de marchar por um tipo de pântano pestilento, o que deixou muitos soldados doentes e até mesmo Aníbal foi vítima de uma terrível infecção em seu olho direito. Relatos contam que Aníbal estava sofrendo de febre e dores e que seu olho já estava praticamente cego. Então, Aníbal retirou ele mesmo o tecido danificado e o queimou em uma fogueira, um gesto que foi visto com muita admiração por seus seguidores. Diversos conflitos foram travados entre as forças cartaginesas e romanas, com Aníbal vencendo as batalhas sem sofrer grandes perdas em seu exército, como aconteceu durante a batalha do Lago Trasimeno. Travada na primavera de 217 a.C., Aníbal avançava lentamente com seu exército em território italiano, mas a resistência romana estava se provando digna de admiração, e a guerra entre Roma e Cartago estava longe de chegar ao seu fim. A invasão de Aníbal Barca já havia custado muitas vidas romanas, mas a República Romana não aceitava rendição e continuava a recrutar novos soldados para defender sua pátria. Aníbal foi forçada a seguir uma rota que atravessava o leste da Itália, para assim evitar terrenos mais acidentados e se manter longe do alcance das legiões romanas. Após meses de impasse, foi travada a fatídica Batalha de Canas. Em 2 de agosto de 216 a.C., uma batalha que foi tão brutal e desastrosa que por vezes é chamada de a Batalha da Aniquilação. Com o objetivo de defender sua cidade e derrotar de uma vez por todas os invasores cartagineses, Roma reuniu o maior exército romano jamais visto até então, com mais de 86 mil homens contra os 56 mil de Aníbal. Mesmo estando em desvantagem numérica, Aníbal traçou um plano arriscado, onde suas tropas deveriam cercar as legiões romanas e atacar os flancos do exército inimigo. A batalha começou com a iniciativa de Aníbal, que fazendo uso de sua cavalaria pesada, derrotou sem dificuldades a cavalaria romana. Deixando os flancos e a retaguarda das legiões desprotegidas, os romanos continuaram avançando se sentindo seguros devido a sua superioridade numérica e confiando em suas táticas tradicionais, sem perceber que lentamente as tropas cartaginesas estavam formando uma meia-lua ao seu redor. Os romanos foram pegos em uma clássica formação de pinça, sendo castigados por todos os lados e sem chance de recuar, já que a cavalaria de Aníbal estava atacando sua retaguarda. O maior exército, já formado por Roma, se encontrava em uma situação desesperadora. O resultado foi um dos maiores massacres da história. Cerca de 50 mil romanos foram mortos, com outros 20 mil sendo capturados como prisioneiros. O exército cartaginês, por sua vez, perdeu aproximadamente 6 mil guerreiros, que foi um preço baixo a se pagar por tamanha vitória contra Roma. A Batalha de Canas é considerada a maior derrota de toda a história do Império Romano e até hoje é estudada por militares de todo o mundo. Após essa batalha, nada poderia impedir o avanço de Aníbal contra Roma e o Senado Romano havia ordenado o fechamento dos portões da cidade. Aníbal, no entanto, não soube aproveitar esta oportunidade e decidiu avançar com cautela pelo território romano, talvez temendo que os romanos tivessem outro exército escondido, pronto para uma emboscada. Também havia outros empecilhos que dificultavam o ataque contra Roma, como a falta de armas de cerco, que levariam meses para serem construídas, o grande número de soldados feridos, a falta de dinheiro para pagar as tropas mercenárias e a quantia necessária de alimento para sustentar um cerco contra uma cidade tão grande. Diante da indecisão de Aníbal, um de seus comandantes mais importantes, chamado Marbal, criticou o general Cartageno, dizendo a seguinte frase, Seguramente, nenhum homem é abençoado com todos os dons de Baal. Você, Aníbal, sabe como ganhar uma vitória, mas não sabe como usá-la. Os romanos não perderam tempo e logo realizaram uma convocação em massa, criando rapidamente novos exércitos e, sempre que possível, realizavam ataques contra o acampamento de Aníbal, Mas agora, sempre evitando entrar em um confronto direto contra o poderoso exército cartaginês, para piorar a situação, Aníbal começou a perder o apoio do governo de Cartago, pois já havia muitos anos que Aníbal havia partido para a guerra. Constantemente, Aníbal enviava emissários para Cartago, pedindo novos reforços e suprimentos, Mas a luta contra Roma estava esgotando os cofres da cidade, e nem sempre a resposta era positiva. Novas batalhas foram travadas, e Aníbal tomou algumas cidades menores, como Capua e Tarento. Mas a cada dia que passava, a sua campanha militar se tornava insustentável, contra a incrível capacidade romana de se reorganizar após cada derrota. Após quase 15 anos lutando contra Roma, Aníbal foi convocado de volta para Cartago, e se retirou da Itália no ano 203 a.C. Existem diversas especulações sobre quais teriam sido as verdadeiras razões que levaram o governo cartaginês a ordenar o retorno de Aníbal. Alguns sugerem que o senado cartaginês temia que se Aníbal tomasse a cidade de Roma, ele se voltaria contra Cartago, e daria início à construção de um novo império em seu nome. Mas a razão mais provável é de que Cartago precisava de Aníbal, e sua experiência em combate para defender a cidade. Já que o general romano, Cipião Africano, havia desembarcado na África, e estava atacando e saqueando as cidades próximas a Cartago. Aníbal já conhecia a fama de Cipião Africano, que de acordo com algumas fontes, também estava presente na terrível Batalha de Canas, sendo um dos poucos sobreviventes daquele conflito. Com o tempo, Cipião Africano foi ganhando experiência, e se mostrava um perigoso adversário, pois também gostava de usar táticas inesperadas no campo de batalha, e não se permitia ser manipulado pelo inimigo. Apesar de Aníbal e Cipião compartilharem uma admiração mútua, o confronto entre os dois grandes generais seria inevitável. E assim, em 202 a.C., foi travada a famosa Batalha de Zama. Um dia antes da batalha, Aníbal e Cipião realizaram um encontro formal, onde discutiram sobre possíveis termos de paz, mas não chegaram a um acordo que agradasse as duas partes. A batalha teve início com Aníbal realizando um ataque com seus elefantes de guerra. A carga de elefantes trovejou através das planícies entre os dois exércitos, uma visão que certamente amedrontaria qualquer ser vivo. Mas Cipião estava preparado e ordenou que seu exército tocasse centenas de trombetas de guerra. O barulho ensurdecedor fez com que os elefantes entrassem em pânico e parassem seu avanço. Alguns até mesmo deram meia volta e avançaram contra as linhas do exército cartaginês. Alguns poucos elefantes conseguiram chegar até o exército romano, mas logo foram eliminados, sendo atingidos por dúzias de lanças arremessadas pelos legionários. O ataque de elefantes cartaginês foi um total fracasso. E para a surpresa de Aníbal, a sua cavalaria estava sendo dominada pela cavalaria de mercenários contratados pelos romanos. Restava agora para Aníbal apenas o brutal combate, corpo a corpo, dos soldados a pé. Mesmo os soldados veteranos de Aníbal não estavam conseguindo desfazer as bem disciplinadas formações das legiões de Cipião. Enquanto as infantarias estavam engalfinhadas em sua luta, a cavalaria romana atacou os flancos e a retaguarda cartaginesa. Espalhando o pânico entre os cartagineses, que se dissiparam rapidamente, a batalha estava terminada. E o grande general Aníbal Barca havia sido derrotado. Aníbal retornou a Cartago, onde declarou que Cartago estava em defesa e que deveria aceitar quaisquer condições impostas pelos romanos. Na esperança de preservar sua autonomia e proteger seus cidadãos, Cipião fez inúmeras exigências aos cartagineses. Entre elas, que Cartago não poderia mais guerrear contra nenhum povo sem a permissão de Roma. Também não poderiam treinar novos elefantes de guerra ou construir uma nova frota de navios. Apesar de tais termos claramente enfraquecerem Cartago, eles foram aceitos sem muita resistência pelo senado cartaginês. E assim, após mais de 20 anos de conflito, foi encerrada a Segunda Guerra Púnica. Aníbal tinha cerca de 46 anos de idade quando a guerra terminou. E nos anos seguintes, ele ingressou na carreira política, onde exerceu o cargo de chefe magistrado. Sete anos se passaram e começaram a surgir rumores de que Aníbal estava entrando em contato com o antíloco terceiro magno, rei do Império Sileucida, que dominava quase todo o Oriente Médio e era inimigo de Roma. Os romanos exigiram que Cartago entregasse Aníbal por sua ofensa. Mas Aníbal fugiu para o exílio, viajando por cidades como Tiro, Antióquia, Éfeso e Creta. Mesmo se mantendo sempre em movimento, Aníbal não conseguia se desvencilhar dos romanos, que sempre subornavam ou ameaçavam qualquer reino que ousasse acolher o odiado inimigo. Aníbal passou seus últimos anos de vida em uma cidade chamada Libiça, que ficava no noroeste da Ásia Menor, onde hoje fica a Turquia. Aníbal faleceu entre os anos 183 a 181 a.C., com cerca de 63 anos de idade. E acredita-se que ele tenha cometido suicídio por envenenamento, pois os romanos novamente o teriam encontrado e ele já estava cansado de fugir. Antes de partir, Aníbal teria deixado uma carta na qual dizia, vamos aliviar os romanos da ansiedade que há tanto tempo experimentam, pois eles acham que é muito difícil esperar pela morte de um velho. O impacto que Aníbal causou na cultura romana ainda iria se estender por muitos séculos. E a figura causou tamanho terror que deu origem à frase, Aníbal está nos portões. Frase esta que até hoje é usada para expressar a antecipação de uma calamidade. Os próprios romanos nutriam uma admiração relutante por Aníbal, chegando a construir algumas estátuas do grande general cartaginês. A Segunda Guerra Púnica também mostrou aos romanos que eles deveriam melhorar suas táticas de guerra, e que fazer uso de estratégias militares inovadoras poderia acelerar o processo de conquista de novos territórios. A história de Aníbal Barca já foi recontada em diversos livros, filmes e documentários, e sua vida foi repleta de momentos gloriosos que até hoje são lembrados com admiração. A personalidade e a força de vontade de Aníbal servem de fonte de inspiração para muitas pessoas, que veem nele um exemplo de liderança e rebeldia contra uma força opressora. E é seguro dizer que se Aníbal tivesse conquistado Roma, ele teria mudado para sempre os rumos da história. Aníbal Barca